Júlio e Caterine Raquel, senta ali junto deles lá Fica ali junto deles Vai ali Gabi, para tirar a foto dos filhos todos aqui Eu acho que não teve, não tem como soltar a Anicora Ele está tirando foto agora Vem filha Pode pegar esse banquinho e sentar Senta ali no braço daquele sofá É melhor botar o banquinho Dá um espacinho, ô Sérgio Pronto, corre menina Pronto, vai Peraí, peraí Olha o papai lá Vai, vou tirar foto, hein, Amaro Júnior Quero ver quem vai ficar mais bonito Júnior Ah, filha, se dá me levar foto Fica lá, fica Fica lá, com a cabine Fica lá, com a cabine Vou te levantar, tá? Vou te levantar, com a cabine Vou te levantar, com a cabine Fica lá, com a cabine Fica lá, com a cabine Vem outro lado, com a cabine Eu vou te levantar lá em cima Você quer? Mas olha a foto lá comigo Olha a foto lá comigo Olha a foto lá comigo Vai, lá vai E eu estou filmando Isso, posso ir, tá bonito Ai, dai Ai, dai